Meu nome é Rafaela, sou brasileira, vim do Rio de Janeiro e estou aqui já no Peru há uma semana. Para mim, essa é uma experiência muito boa estar em viagens de Machu Picchu. Eles me trataram super bem, me pegaram em vários lugares, me botaram no hotel, conversaram comigo, me explicaram tudo direitinho. Serviço assim, impecável, do início ao fim. Eu estou super feliz mesmo, muito feliz mesmo com o tratamento, do começo ao fim. Quer dizer, ainda não está no fim, mas daqui a pouco termina e está muito bom mesmo.